Ninguém! Lá, Lá, Lá! Eu tô sem ouvido aqui, mano. Por quê? Você tem que ver que eu tô cantando sem voz, sem a música aqui, mano. Misericórdia, pivete! Despeita, eu tô maluca. Caraca, tu, que talento que tu tem, hein? Jogando freebari, porque cantando nenhum. Mano, na moral, agora eu tô com sete, primo. Esquece, é a doze que você quer aqui, mano. Já tem. Mano, o Takas chegou. Fala, Takas. Tu é o Takas, eu sou a Tokas. Takas e Tokas, bora. Takas, bora aqui em cima, Takas. Beleza, Tokas. Caraca, pegaram o Padu aqui já, meu irmão. Pode ter inimigos ratos por perto. Todos da família Sense. Takas Sense e Tokas Sense. Estou mais do que concentrado. Cara aqui, Takas. Me viu. É... Quinze, quinze, Takas. Two árvores. Um na direita e um na esquerda. Amassar, Tokas. Tem capa amarelo, Takas. Tem dois capas, Takas. Negativa, negativa, positiva. Tapa. Tapa. Ruxa, ruxa, Takas. Ruxa, Takas. Ruxa, Takas. Pode ruxar, Takas. Tokas, um já foi. Onde está o outro, Tokas? Atrás da árvore. Gel. É seu, Tokas. Boa, Takas. Boa, Takas. Deu um tiro, né, Takas? Batei o cara com um tiro, Tokas. Caraca, tu é um filhote. Podia deixar no toque, Takas. Faz sentido. Fica aqui, gasta aqui, gasta aqui, Tokas. Não, Takas. Aqui, aqui em cima. Caracas. Caracas, Takas. Não, eu sou o Tokas. Você é o Takas ou eu sou o Takas? Você é o Takas. Eu sou o Takas, né? Eu sou o Takas. E aí, Tokas? Fala, Takas. Por que tu falou na moral, Tokas? Não, Takas. Falei na moral não, Tokas. Pera, mano. Eu acho que eu sou... Acho que eu sou o Tokas e você é o Takas, mano. Você é o Takas. Eu sou o Takas, tem certeza? Eu sou o Luta. Eu sou o Luta. Beleza. Que eu nem sanguei no mapa, Tokas. Tem que ser armadilha do inimigo. Opa. Fui eu, Takas. Mano, o pau vai quebrar agora Agora É a hora Tá sentindo energia Tá sentindo energia Olha lá que lançou, a brava sentiu O cara aqui em cima Ok, tá Granadita Granadita O que é isso? É músculo? Não, tanto aí você não dá Granada dele Corre Um, dois, três Rúxia Ronaldito Meu Deus Eu não tomei um tiro Ou então eu tomei uma louquinha Eu não tiro em tudo Se não morto ninguém Será que um dia eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não Não chore, Takas Drop, 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 mano Takas, Takas Takas, Takas Eita Nossa Peste de Takas Eita Trocação 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 Trocações comigo também Nossa senhora, mano Que isso? Irmão, trocação Trocação aonde? Comigo Cacete, mano Cacete, mano Parece que eu tenho uma asa Que você chega em cima muito rápido Sentei Sentei O que é que tu tá fazendo aí? Corre pra cá Corre pra cá Corre pra cá Ó, tem cara embaixo tirando em tudo Tem cara embaixo tirando em tudo Correu pra direita Takas, Takas Takas Tem cara aqui De anelita Tá comendo, né? Litor? Vem comigo, Takas Não dá, não dá Olha as tucas Tem um cara aqui, Takas Tô sem gel Já tá sem gel? Eu tive que essa tudo Eu não quero correr Ai, só pode ser um vilhote Por que que tu pariu? Cadê minha arma? Dropa, Gil Dropei, dropei Dropei, mira 4 também Para, safe Caminho, caminho Ah, meu só parou Não é possível Vem, Takas Vem, Takas Calma aí, doido Caracas Ih, travou tudo Boa, 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 safe, safe Vem, safe, vem, safe Vem, 20 vivos, meu irmão Tô indo, Takas Deixa os, deixa os do gás Deixa os do gás Deixa os Com a minha, Takas É a hora da ver Ai Meu Deus, Takas Batei, Takas Batei, Takas Vem que eu vou aliviar Vem que eu vou aliviar a entrada Alivia, Takas Deixa os do gás Deixa os do gás Takas 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 Finalizaram Mui bala, mui bala Tchau 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 Meu deus, eu to do tiro Eu to tiro Eu não tomei um tiro